NITSU BUKAI Eu imploro no lugar da vida dele Eu quero que você tire a minha vida Eu não diria que minha cabeça tem um valor considerável Mas se pensar que era de um homem Se tornaria o maior espadachim do mundo Não é uma troca bonita de você É o único jeito de salvar meus companheiros Se não consigo proteger meu capitão Minha missão não vale nada O Hulk vai se tornar o rei dos piratas Eu sou seu rei dos piratas O Hulk vai se tornar o rei dos piratas O Hulk vai se tornar o rei dos piratas